E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui com a Muti. Fala, galera, Muti disponível! E, pessoal, hoje a gente tá aqui num mapa de Minecraft muito legal e divertido. Na verdade, eu não sei, Muti, se ele é tão legal assim. Sabe por quê? Ah, por quê? Porque, não sei se você reparou, mas olha, volta. A gente tá preso no meio do oceano. Ah, que ótimo, Nylon, mas eu acho que pra deixar a gente um pouco mais feliz, e, galera, tem que deixar o like aí embaixo e se inscrever no teu canal antes de eu chegar ali e dar um carinho naquela Lula. É, galera, então faz tudo isso, por favor, porque se a galera deixar muito like, ajuda a gente a escapar daqui também, né? Antes da Muti chegar lá, vai, Muti, tá valendo, galera. Vai, vai, vou nadar, tô nadando. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E olha que legal, ela chegou mesmo na Lula nadando. Enfim, agora a gente precisa... Eu ia falar que a gente precisa pegar madeira e começar a sobreviver, mas, pelo jeito, começou uma baita chuva aqui que não vai deixar a gente fazer isso. Meu Deus, não é só uma chuva. Tu viu, tem um livro aqui, né? Tem um livro. E o que é que fala no livro? É... Se você é pipipi vovopó, pipipi vovopó... É sério que tá escrito isso? Não, tá... Não pode ter... Ah, não pode ser mais de 12 a distância. Ah, tá bom. Chunks, 12 chunks. Tá. Ah, eu coloquei 12 aqui. É... Sem chitar... Ah, malandro, nada é importante. Ah, então eu acho que só com nossos conhecimentos básicos de Minecraft, nós conseguiremos sobreviver. Não é mesmo? É, sim. É que, na verdade, o que ele dá aqui pra gente é... Tipo... As regras. Um monte de desafio. Tem desafio? Tem vários desafios. É... Tipo assim, tipo, como se fosse ativement, sabe? Ah. Ó, ele fala, tipo, por exemplo, faça uma house, uma casa com uma pessoa pro jogador. Nossa, eu não vou querer descer ele lá. Flore o underground. Ah. A parte de baixo, assim, do mapa. Ah, então a gente pode fazer isso depois, todos ir completando. Pode. Isso é legal. Pode ser a galera gostar. Uhum, uhum, uhum. Vamos que vamos, ó. Eu vou... Posso fazer já pra gente... Pode. Eu não fiz ainda. Então, tá bom. Vou fazer, vou fazer. E você reparou que ali perto tem um barco que tá... Eu acho que tá naufragado, né? Sério? Você não tá vendo ali, ó? Ele tá meio embaixo da água. Eu acho que ele afundou. Tá mesmo, tá mesmo. A gente deveria explorar isso depois. E se tiver um tesouro pirata lá? Nossa, pode ser legal. Ia ser legal. Vou pegar um monte de ouro e diamante, assim, do nada. Uhum. Vou fazer picareta pra gente ir de pedra, tá bom? Tá. Enquanto isso, eu acho que eu vou fazer... É... Eu acho que eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou te dar a metade da minha madeira. Eu acho que tu podia tentar quebrar o chão aí pra pegar umas sementes pra gente fazer a nossa farda. Boa, a gente vai ter plantaçãozinha, então. Plantaçãozinha. Que legal, gostei. Plantaçãozinha é top, hein? Aham, aham. Plantaçãozinha. Ó, noilinho. Toma aí. Cadê, cadê, cadê? Ó, já vou te dar aqui duas. No caso, uma. Picaretinha de pedra. Muito obrigadinho. Tá, agora eu vou pegar essa picaretinha. Viradinha. E agora a gente também tem que cuidar que daqui a pouco começar a minerar, porque eu não sei se eu vou... Pera, o que é aquilo ali? Múdia. Você tá vendo que tem tipo um cacto ali e ali tem outra coisa? Eu não sei. Tem muita coisa aqui em volta que é um segredo e a gente vai ter que explorar tudo. Pois é, Nalim. Eu não sei qual que é o negócio. Ah. Ah, é, é. Travou aqui. Voltou. Consegui já a semente. Eu também consegui, só que a gente vai começar a plantar agora? Eu acho bom já, né? Pra crescer o mais rápido possível. Tá, então vamos. Porque pelo jeito não tem bichinhos aqui, né? Pra gente, sei lá, fazer uma fábrica, criar... Tipo que se tivesse porquinho ia ser legal, né? Mas não tem, não tem nenhum bichinho. E aí? Ah, ela tá ficando a noite. Só peixe, a gente pode pescar. Verdade, mas a gente não tem linha. Mas como vai ficar de noite, vai aparecer monstros e aranhas. É, na verdade... Ai, eu não é lá, não quero. Eu acho que eu não tô muito feliz com essa novidade, não. Eu também não, não é lá. Tá, enfim, eu acho que... Mas eu vou fazer duas espadas, né? Já pra... É, não, faz mesmo. E aí qualquer coisa, nossa, quando eles vai ser aqui na caverninha, tá? Tá, tá bom, fechou. Se der ruim alguma coisa, a gente corre pra caverna. E eu já vou, peraí, que eu preciso colocar tocha na caverna, então, né? Ops, é bom, né, fofa? Porque vai que, né? É bom, né, fofo? Então, vai que acontece um incidentezinho com o Creeper. É, não, não dá, calma aí. Isso é muito agradável. Deu, deu, ó. Ó, se liga, Noilinho. É, espadinha pra você. Obrigado. Ó, tem maçã pra você, que é a única comida que a gente tem. Boa, maçã é bom. Ou seja, se a gente tá perdendo a comida, assim, a fome, quer dizer que tá no modo difícil do Minecraft. Se tá no modo difícil, quer dizer que vai aparecer monstro. Se vai aparecer monstro, quer dizer que eu vou chorar e ficar com medo. Não, não, ela não fica com medo, não. A gente tem que ser forte, gente. Então tá bom, então. É brincadeira, eu nem tenho medo. Eu nem. Aham, não tem, não. Ó, você tá vendo que tem uns pontinhos pretos ali no meio? Tá vendo, ó? Tem tipo um... Eu tô, eu tô com medo deles, inclusive. É, a gente pode ir lá depois. Parece que eles tão vindo atacar a gente. É, parece que tem uns monstrinhos, né? É, já. Parece que tem uma embarcação... Olha, já tá crescendo a nossa plantação. Mas eu vou te contar a verdade agora. Você sabe por que a gente tá aqui. O quê? A verdade, vai vir aquele lá. É o resto de uma embarcação de um pirata muito malvado. Pirata malvado? Sim, porque nós estamos no Cabo das Tormentas. No quê? Exatamente. Cabo das Tormentas? Você já ouviu falar no Cabo das Tormentas? Não, mentira. Não. A gente tá em outro lugar. A gente tá no Triângulo das Bermudas. Ai, ufa, ainda bem que eu não uso bermuda. Não, mas não é assim que funciona o Triângulo das Bermudas. Como assim? Brincadeira, é assim mesmo. O Triângulo das Bermudas é um lugar que quem tá com bermuda passa mal. Ai, tem que colocar uma calça. É sério? Eu estudei. Brincadeira, não é isso. Que mentiroso. Isso é mentira, não é isso. O Triângulo das Bermudas é um lugar que durante a Segunda Guerra Mundial foi conhecido por sumir um monte de embarcações e aviões. Sabe por quê? Porque lá acontece coisa estranha. E é exatamente esse lugar que a gente tá. Brincadeira. Eu tentei contar essa história só pra te deixar com medo. e falar que aquilo era a embarcação de um navio pirata de fantasma que ia vir pra cá pegar você de noite. Mas não deu certo. Não, Elan, o único fantasminha aqui tá sendo tu porque tu tá falando muito e não tá fazendo nada. Ai, tá bom. Mas é porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Tô brincando, Elan. Ih, começou a subir de novo. Sabe que a gente pode explorar um pouco mais essa caverna? Eu acho. Eu acho que tem mais coisa lá pra baixo. Nossa, tem muito mais coisa aqui pra baixo, Muti. Ah! Eu vou, ó. O quê? Não vamos ali não, né? O que tinha lá, Elan? É. Deixa que eu vou, Elan. Com licença. Então, tem um amiguinho verde seu aí. Quase que eles... Eu vi daqui. Quase que... Muti, não brinque. Tá brincando com fogo. Tá brincando com pólvora. Literalmente. Ui. Eu acho que agora você matou ele, tá. Mas Muti, eu acho que ele não vai colocar pra gente não, viu? E amiga? Amiguinha. Menininho, amigo. Amiga, não. Vamos aí, não. Eu acho melhor a gente deixar pra explorar. Consegui comida pra gente. Pra gente ver mais forte, porque tá vindo mais zumbi ali. E não vai ser muito legal, né? Mas tem ferro, Elan. A gente pode voltar pra minerar depois, de dia. Mas não é que eu tô com medo, não. Olha que zumbi, grupo. Uma bolsa de tinta de lula? Não. Isso. Ô, cenoura. É. Me dá, deixa eu ver. Aham. Ó, tô. Deixa eu ver. Não come. Tô morrendo de fome. No, Elan. Brincadeirinha. A gente vai plantar, No, Elan. A gente pode plantar isso aqui. Verdade. Vamos lá plantar logo, que aí já começa a crescer. Bora, bora. Vamos fazer a nossa plantação. Mas é que eu tô com uma fome. No, Elan. Tá bom. É pra plantar, gente. Entendi. É isso aí. É isso aí. Tá bom. Então, eu não vou comer, eu juro. Ai. Tá dando uma chuva meio forte. Tem que precisar de... Cuidado aí fora, deve ter monstro. Verdade, deve ter muito monstro. Aqui aparece aqueles zumbis afogados, ó. A gente pode plantar bem aqui, assim. Ah, ó. Quer ver? Plantar a nossa cenoura aqui, ó. Prontinho. Agora sim, a gente tem uma fazinha. E agora a gente vai ter que continuar explorando esse mundo aqui, né? Ai. Caiu um raio. Eu acho que eu vou entrar na caverna pra me proteger. Gente, a gente vai ficar aqui dentro da caverna porque é um pouquinho mais seguro. Se vocês quiserem que a gente continue essa série, não esquece de deixar muito like e comenta aí embaixo, tá bom? Como que a gente pode escapar daqui. Porque a gente só vai acabar essa série quando a gente escapar daqui. Então, deixa muito like aí embaixo, tá bom? E também não se esquece de clicar no botãozinho de seja membro pra saber como que faz pra entrar no clubinho do Noila e ganhar um salve no próximo vídeo, tá bom? Boa. E me sigam no meu Instagram. E é nóis, galera. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. E dá tchau, Muti. Tchau. Tchau, pessoal.